Como um céu sem ter o brilho das estrelas Assim me sinto sem você, perto de mim Como um rio que secou, joia rara sem valor Assim me sinto sem o teu amor Como um bar pra navegar, sem saber onde chegar Sou eu num mundo sem poder te amar E eu que te amei como ninguém te amou Te quis, mas você não me deu valor Te dei a mão quando o teu mundo desamou Foi difícil de entender, demorei pra perceber Que o meu coração não serve pra você Vai, segue o teu caminho e sai Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você Vai, segue o teu caminho e sai Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você É 100% energia Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você Vai, segue o teu caminho e sai Vai, segue o teu caminho e sai Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você Vai, segue o teu caminho e sai Vai, segue o teu caminho e sai Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você Eu fico aqui sozinho em paz, bem distante de você